Eu quero Arthur, eu quero já, eu quero Arthur já já, Arthur já já, eu quero Arthur, eu quero já, eu quero Arthur já já, Arthur já já, pra renovar. Para vereador vote, Arthur Santos 55555, o novo jeito de fazer política. Vamos unir as nossas forças pra fazer uma corrente, Arthur Santos vereador, Guaratuba vai pra frente. A sua comunidade lidera com muito amor, o amigo do povão, homem humilde e trabalhador. Arthur Santos é amigo, Guaratuba já aprovou, o povão já curtiu e também compartilhou, no esporte, no lazer, na saúde, na educação. Arthur Santos vote com o coração, agora tu vai melhorar. Eu quero Arthur, eu quero já, eu quero Arthur já já, Arthur já já, eu quero Arthur já já, Arthur já já, pra renovar. Vamos unir as nossas forças pra fazer uma corrente, Arthur Santos vereador, Guaratuba vai pra frente. A sua comunidade lidera com muito amor, o amigo do povão, homem humilde e trabalhador. Arthur Santos é amigo, Guaratuba já aprovou, o povão já curtiu e também compartilhou, no esporte, no lazer, na saúde, na educação. Arthur Santos vote com o coração, agora tu vai melhorar. Eu quero Arthur, eu quero já, eu quero Arthur já já, Arthur já já. Eu quero Arthur já já, Arthur já já, Arthur já já. Arthur Santos, 55555. Arthur já já, Arthur já já, pra renovar.